Olá, ando a fazer arrumações nas minhas tantes. Isto são os livros que já tirei. Basicamente, é tudo clássicos. Nem todos são clássicos antigos. Alguns são clássicos modernos. Ou livros com algum interesse literário. E agora vou mostrar-vos a estante. Pois ainda falta tirar muita coisa. Não estou só a fazer remoções como estou a limpar. E já tenho a cama quase cheia de livros. Parece que isto vai demorar um bocadinho. Mas eu vou fazendo um update à medida que vou continuando a fazer. Ronda número 2. Livros sobre livros. Isto é praticamente só livros de fantasia, horror. E aqui mais para este lado, a ficção histórica. Já tenho mais partes de livros, mas... Mas... Ainda falta. Bastante. Quase milagre. Hoje já é o dia seguinte. Às últimas gravações. Acabei por não gravar nada porque... Eu tinha pessoas cá em casa e então ficou estranho estar a gravar. Uau, tanta luz. Estar a gravar enquanto arrumava. E então não voltei a gravar. E depois, quando estava já tudo arrumado, já não tinha luz natural. E por isso mesmo, não gravei. E agora vou-vos mostrar um bocadinho das mudanças que fiz. Mas se quiserem que faça um vídeo a maior detalhe, digam-me depois nos comentários. Então vamos começar por cima. Eu não vos consigo mostrar as tanto todas. Não tenho espaço. Por cima. Espaço que vocês nunca veem. Portanto, aqui no topo. Esquerdo. São livros infantis ou juvenis. Alguns se calhar se podiam considerar young adults hoje em dia. Outro. Nem por isso. Depois aqui. Continuamos mais ou menos com os infantis ou juvenis. Alice Vieira. E outras coisas. Aqui também uma parte que vocês nunca veem. Vou aproximar um bocadinho. Isso é basicamente tudo o que eu tenho de literatura portuguesa. A parte de trás são clássicos. Meça de Queiroz, Fernando Pessoa, Lusíadas. Mais algumas coisas desse reino. Ou dessas épocas. Depois aqui à frente começo do lado esquerdo com Alberto. Depois Gonçalo M. Tavares. A seguir José Luís Peixoto. E depois tenho vários livros de uma coleção. Já no nome de escritora. Neste caso o que está à frente é Eça de Queiroz, Almeida Carré, José Vicente e Júlio Diniz. Tudo lido. Mas agora vou continuar aqui em cima. Ora, em seguida eu coloquei George R. R. Martin. Porque eu não preciso ter estes livros mais acessíveis. Porque eu não os estou a ler neste momento. Estou ali parada no sexto volume. Mas sei tudo até o final. Portanto, não vai ser tão cedo que eu vou voltar a pegar nesta série. Provavelmente quando voltar a pegar quero começar de início. E por isso vai demorar algum tempo. Lá em cima tenho dois livros da Sherilyn Kenyon. Que é uma série born of qualquer coisa. Cada um começa com esse título. Que eu ainda não li. Mas já tenho aqui os livros já há bastante tempo. Depois aqui na última tenho Brandon Sanderson. A série Mistborn. E de resto por trás é livros infantis ou juvenis em inglês. Na sua maioria. Por exemplo, tenho... Tenho livros juvenis. Como é que se chama? O Dr. Seuss. Tenho o Roald Dahl. Mas são livros que eu neste momento não estou a ler. E por isso mesmo não preciso estar em um sítio muito acessível. Depois aqui são os meus livros de fantasia. A maior parte deles são de mulheres. Excepto aqui o Garth Nicks e o Jim Butcher. Mas isso também são só alguns livros. Tenho... Ah não, o Garth Nicks. Sim, o Garth Nicks. Tenho Marilyn Zimmer Bradley. Ursula K. Le Guin. Lá atrás tenho Sherilyn Kenyon. E mais Marilyn Zimmer Bradley. Aqui continuamos com fantasia. Philip Pullman. Tenho The Luminaries ainda por ler. Robin Hobb. David Gamel. Ou David Gamel. Que... É uma série que eu tenho de voltar a ler só no livro. E tenho ainda alguns livros de série. Lá atrás tenho autores de fantasia portugueses. Sandra Carvalho. Filipe Faria. E uma trilogia que agora não lembro do nome da autora. Juliette Marillier. Agora finalmente completa com todos os livros da autora publicados até o momento. Eu penso que ela irá publicar um livro em 2019. Acho que já li isso. Se não é em 2019, é em 2020. Pronto. Pode ser que até eu tenha lido mais alguns livros dela. A secção do Tolkien. Finalmente uma secção do Tolkien só com livros. Eu normalmente costumava ter os DVDs do The Hobbit e do The Lord of the Rings. Juntamente com os livros. Mas desta vez por só os livros. Porque como podem ver também já não há muito espaço para outras coisas. E aqui, Nora Roberts. Eu já tive quase o dobro. Não, não era o dobro. Mas já tive mais livros da Nora Roberts. Mas, entretanto, o ano passado ou há dois anos. Não, o ano passado. Acabei por dar alguns. E agora tenho só aqueles que gosto bastante. Todos lidos. Nenhum problema. Tenho ali também o Mike Gale para experimentar. Mas não me tem a preci ler. Depois, esta linha toda é quase horror. E eu desta vez organizei... Posso mostrar-vos quais são? Horror, horror, horror. Até ali aquela caveira de plástico. Então, eu organizei a minha secção de horror de maneira diferente. Eu tinha coisas que estavam por autor. Tinha... Por exemplo, eu tinha o Clive Barker todo no mesmo sítio. Ui, esqueci-me do nome dela. A Anne Rice também estava toda no mesmo sítio. Dan Simmons também estava toda no mesmo sítio. Lovecraft. Enfim. E desta vez mudei. Nesta primeira secção, pus todos os livros de capa dura. Lá atrás. Como podem ver, na minha parte, eles são bastante altos. Tenho Edgar Allan Poe, em português. E depois o resto é Anne Rice e Clive Barker. Na parte de trás. Depois, aqui à frente, tenho praticamente tudo aquilo que são histórias de fantasmas. Há alguns quantos livros que não... Pronto, que não é bem. Mas os têm que haver por isso mesmo. Têm que ficar onde ficam. Tenho também, por exemplo, o do Witches of Eastwick, que eu acabei por pôr aqui. Porque lá atrás tenho uma série também com bruxas. E são as únicas que eu tenho só com bruxas e por isso mesmo. Faz algum sentido estarem no mesmo sítio? Mesmo que o sentido seja só na minha cabeça. Depois, por aqui, lá atrás tenho praticamente só quais livros da saída de emergência. David Soares. Lovecraft. Tenho um livro de Alan Moore. E é mais ou menos isto, que está lá para trás. Aqui para frente tenho o Arthur Machen. O Algonan Blackwood. O próximo livro que eu vou ler de Lovecraft. E depois, tirando alguns livros que são da época vitoriana, ou que se passam na época vitoriana, que podem ser considerados quase no género de horror, o resto é livros que foram adaptados para cinema. Ou que, portanto, existem filmes. Rosemary's Baby, The Woman in Black, The Bad Seed, Psycho, Frankenstein, The Omen, O Exorcista e O The Ring. E, por último, nesta secção, lá atrás tenho Anne Rice. E por isso mesmo essa secção acabou por ficar todos os livros de vampiros que eu tenho. Porque também não são muitos. O historiador, temos um livro de não ficção sobre a Elizabeth Bathory, o Let Me In, Drácula, Children of the Night, o Le Fanu, a trilogia do Guillermo del Toro e do Chuck Hogan, que é de vampiros. E depois tenho aqui os livros do Dan Simmons, porque já também não tinha outro sítio para os pôr. E depois, de seguida, continuo na mesma com a secção do Terry Pratchett e Neil Gaiman. Porque está mais ou menos igual. Secção de livros de contos tradicionais. Aqui já está mais que cheia. No entanto, há sempre mais livros para acrescentar esta secção. Depois aqui, este está mais ou menos no mesmo sítio. É dos poucos que estão mais ou menos no mesmo sítio. Basicamente aqui deveria ser só autoras. No entanto, tem ali dois livros que não são de autoras. Um deles é o do William Maxwell, mas ele está muito bem ali no meio daquelas senhoras todas. Então, o que é que eu tenho aqui? Aqui tenho Margaret Atwood, Selma Lagerloff, Carson McCullers, Virginia Woolf, a minha querida Shirley Jackson. E depois algumas coisas que só tenho um livro ou outro. Eu dou a Welty, que está lá atrás. Jean-Ri, Sylvia Plath. John Campbell. Depois, aqui, é uma mistura muito grande. Mas para mim, estes livros fazem sentido estar todos juntos. Não me perguntem porquê. Lá atrás tenho Donna Tartt, Philip Roth e Joyce Carol Oates. À frente, Ray Bradbury, Joyce Carol Oates. Mopassin. E depois, alguns livros que estão sozinhos. E também a Daphne du Maurier. Obviamente que tinha que manter os meus Penguin 20th Century Classics todos juntos. Que basicamente são clássicos modernos. Tenho também aqui, terias clássicos modernos para ler. Mas noutras edições. Atrás, são muitos romances históricos. Essencialmente romances históricos ou clássicos. Tenho o perfume. Tenho as memórias de Adriano. O Véu Pintado do Somerset Qualquer Coisa, que agora não me recordo o nome. Tenho o Colin McCullough. Tenho o Segundo Sexo da Simone Bavoie. Também para ler. Alguns calhamassos. Depois, para aqui, tenho mais clássicos lá atrás. Alguns daquelas edições que saíram com revistas ou jornais. E algumas edições antigas dos meus pais. Apesar de eu ter estado aqui a fazer uma grande limpeza de livros que não eram meus. E devolvê-los às estantes. Que também não são meninos. Também tenho lá atrás, Melanquandera, nesta secção. E, de resto, aqui à frente, é os meus livros da Caval de Ferro. Porque eu gosto muito destas edições todas juntas. E tenho alguns livros da Assírio e Alvim. Mas, basicamente, o resto é tudo Caval de Ferro. E aqui deste lado. É os meus contos, à frente. Estes contos, assim, em livros mais pequeninos. Atrás, tenho uma mistura também de romance histórico. Com ficção científica. Porque eu também não tenho muita coisa de ficção científica. Basicamente, tenho ali três livros do Philip K. Dick. Basicamente, é isso. Aqui, mais para baixo. Ora, isto é BD. Mas esta parte aqui não mexi. Consegui ficar com uma zona destas completamente livre. Uma secção, como lhe querem chamar. Onde acabei por pôr alguns dos meus DVDs. Mas, eventualmente, irá encher-se de livros. Não num futuro muito próximo, mas com o tempo. Isto é ficção histórica ou romance históricos. Basicamente, é Bernard Cornwell e Philippa Gregory. Tenho também Emma Donoghue, Hannah Kent, Kristen Hannah e Jodie Picou. Mas estes são praticamente sozinhos. Depois, para aqui. São clássicos. Quase tudo edições da Penguin. Thomas Hardy, as irmãs Bronte, Jane Austen, Dickens e de outras coisas. E nesta secção atrás, tenho sagas e textos antigos. A ver se eu vos consigo mostrar. Tenho o Don Quixote, tenho o Beowulf. Olha, o Norte e Sul fugiu aqui para este lado. Tenho Bocadio. Mais Charles Dickens. Calavala. Ui, este. Dante, Divina Comédia. O París Perdido, do Milton. E Steinbeck. Depois, aqui à frente. São livros grandes que não têm casa noutros sítios. Poderão ainda arranjar casa noutros sítios na estante. Mas são tudo livros que ou vou ler brevemente ou já estou a ler. Por exemplo, estes 5 livros de contos estão todos a ser lidos. O Great Expectations, do Charles Dickens, estou a ler. À Volta ao Mundo em 80 dias, já deveria estar a ler. E os outros 2 livros a seguir também. Estão a ser lidos. Aqui em baixo. É basicamente ficção infantil juvenil. Portanto, Coronínicas de Nárnia, Winnie the Pooh, The Complete Tales of Beatrix Potter e A Series of Unfortunate Events. Atrás, são dicionários. Tudo a ver. Depois, aqui, aqui começam as minhas 3 secções de policiais. E vou ter que vos mostrar as 3 e explicar-vos a minha organização. Portanto, aqui no primeiro é os policiais que eu vou ler a seguir. Ou os próximos livros nas séries que eu vou ler. Except a Kian Cleaves, que está tudo aqui neste. Também não tenho espaço nos outros. Nesta secção do meio, são aqueles que já estão lidos. Há mais livros lá atrás, obviamente. E esta última secção são os livros que irei ler. Mas que são livros que não são os próximos a ler de séries. Porque uma parte dos livros que eu tenho de policiais são de séries. O resto está mais ou menos como estava. Mais para baixo era a banda desenhada e continua a ser que eu não cheguei a ir mexer. À minha frente estão os livros do Stephen King. Também continuam iguais. Talvez ali um bocadinho mais altos. Porque, entretanto, comprei mais um livro do Stephen King. Por isso, tive que ir para algum lado. Acabei por tirar todos os livros que tinha na minha outra estante. Na estante complementar aqueles livros que eram a minha TBR. Por mim, eles fazem sentido a estar nesta. Até porque aquela estante é para ter coisas relacionadas com o meu área de trabalho. E não para ter livros que não sejam relacionados com o meu área de trabalho. E, pronto, foi assim esta aventura de voltar a reorganizar as minhas estantes. E, pronto, se quiserem ver alguma secção a maior detalhe, ou se gostavam de uma tour mais completa, a mostrar os livros todos, eu acho que não faz muito sentido. Até porque isso eram horas. Horas. E a desarrumar toda outra vez. Mas, se gostassem de ver alguma secção a maior detalhe, digam nos comentários. Eu não vou colocar isto... Eu estava a pensar colocar isto no vlog, mas... Está muito grande, portanto, vai ser um vídeo sozinho. Até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.